Cinco Fatos Sobre Mim Tadá! Oi, internautas! Estou começando mais um vlog da Dorô. E hoje, atendendo a pedidos, vou falar sobre cinco fatos sobre mim. Primeiro fato, eu não consigo falar o meu nome sem, na sequência, dizer Pó, 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 pó! Pois é, uma vez, até aconteceu uma coisa muito engraçada a respeito disso. Deixa eu ver só. Com licença, mocinha. Você pode, por gentileza, responder aqui a uma pesquisa? Claro, pode sim. Pode perguntar. Obrigada, querida. A primeira coisa que eu preciso saber, me fale o seu nome. Claro, é Doroteia. Pó, 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 pó! Ah, sim, claro, é Doroteia Pó, 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 pó! Tá certo. Você acredita que a moça achou que aquele fosse o meu sobrenome? Que sobrenome estranho. Pois é, não é meu sobrenome. Fato número dois... Ah, você não sabe qual é o meu sobrenome? Não seja por isso, eu Doroteia, pá, 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 pá. Não é o sobrenome. Eu vou falar pra você agora qual é o meu sobrenome. O meu sobrenome é... Eita... Só um minutinho, meu celular... Cadê? Tá tocando, cadê? Tá aqui. Só um minutinho. Alô? Oi, Ludovico! Não, Ludovico... Não, não posso falar agora, eu tô gravando. Beijo, beijo, tchau. Era o meu irmão, Ludovico. Ai, que inconveniente. Onde é que eu tava mesmo? O próximo fato... Fato número três... É que eu sou meio esquecida, sabe? É um pouco desligada. Às vezes eu começo um assunto, aí eu esqueço, vou emendando com outro, aí com outro, aí com outro, com outro. Aí quando eu vejo, eu esqueço completamente. Tem uma vez que eu fui na Roda Gigante com o meu irmão. Vocês acreditam que eu esqueci o meu irmão dentro da cabine da Roda Gigante? Doroteia, Doroteia! Eu não acredito que você me deixou sozinho na Roda Gigante. Poxa, Ludovico, que culpa eu tenho? Você tava lá, morrendo de medo, encolhidinho no cantinho. Ai, eu não vi na hora que eu saí, né? Hum... Encolhidinho... Não, encolhidinho não, não. Eu tava... Eu tava... Era cansado, com sono. Eu só dei um cochilo. Eu não tava com medo, não. Não tava com medo, não. Fato número quatro... Eu adoro dormir abraçada com a minha boneca Aninha. Ela é uma das minhas melhores amigas. Uuaaaaaaiiii... Parou! Mas como assim? É uma das minhas melhores amigas, Doroteia Não, Aninha, não, claro que você é a minha melhor amiga Se aumenta essa boneca, né? Fato número 5 Uma vez, quando eu era pequena, eu quase comi o batom da minha mãe Achando que era doce Uau, eu acho que esse doce deve ser muito gostoso Doroteia, pare! Você não pode comer esse batom, menina Não é de comer? Gente, segredo Quase que eu comi o batom, achando que era bombom E aí, pessoal? Gostaram do vlog? Bacana! Então faz assim, olha Se inscreva, curta e compartilhe E a gente se vê no próximo vlog Até já!